Dragon Zombie Apocalypse Warriors of the Universe é um jogo de luta 2D cheio de adrenalina que o coloca no centro de jogos poderosos e acelerados como Dragon Ball FighterZ e Jump Force. Só que desta vez no seu smartphone Android, a jogabilidade é simples e acessível. Mova-se com as setas no lado esquerdo da tela, use os botões na direita para socar, bloquear e recarregar seu ki. Ao alternar os botões em que você toca, você pode criar combos devastadores para matar seus inimigos com ataques poderosos. Este jogo tem 6 modos para treinar e lutar contra inimigos únicos. Você pode também testar suas habilidades no modo arcade ou assistir a coreografias de luta impressionantes como um espectador. Como cada jogo que você joga em um Warriors of the Universe, você ganhará moedas que você pode usar para desbloquear novos heróis para o seu time ou novos cenários para lutar. Warriors of the Universe é um jogo único que captura toda a intensidade de batalhas em programas como Dragon Ball e Saint Seiler. O que faz deste jogo uma escolha perfeita para qualquer pessoa que seja fã deste tipo de programa. Inscreva-se para receber seu mod favorito, de graça e direto. Tamo Juntos! Tchau! 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 Tchau!